Cabeça pra cima Olá, eu sou Paulo Leonel Franco, está começando mais um Cabeça pra Cima aqui pela Rede Boas Novas de televisão. Prazer em entrar na sua casa, obrigado por me receber. Obrigado por receber toda a programação da Rede Boas Novas através da sua TV no nosso site www.boasnovas.tv onde você assiste a esse programa agora em tempo real e assiste a todos os outros Cabeça pra Cima que ficam lá disponíveis on demand pra você ver a hora que você quiser. Não só o Cabeça, Antenados, Espaço Feminino, Atletas no Ar toda a nossa programação, galeria, tanto programa, tanta coisa boa na nossa grade pra você assistir na hora que você quiser. Você assiste também no seu telefone, no seu iPhone, no seu smartphone no seu tablet, só não assiste se não quiser. Quem estava com saudade da Celeste, Celeste está voltando. O mole acabou, né, dona Celeste Fernandes? Então, já está voltando a apresentar o Cabeça pra Cima. Vou dar um descanso pra vocês. Foi muito bom todos esses dias que nós estivemos juntos. Eu volto pra minha função lá na suíte, atrás das câmeras, dirigindo o programa. Coisa que eu amo fazer também. Quero agradecer a Adriana, que todos esses dias comandou o programa junto dessa equipe sensacional da Boas Novas. Todos os meus companheiros de trabalho, que eu sei que gostam, que ficam torcendo, ficam comentando. Como a gente faz quando a gente está aí desse lado. Muito bom ficar do lado de cá também. E, semana que vem, eu volto pra ir. Me aguardem. Cabeça pra Cima de hoje vai falar sobre um assunto totalmente contemporâneo, totalmente atual. Acho que é uma coisa que nunca deixa de ser atual, dependendo da época onde ele é abordado. Mas ele é abordado sempre, a vida inteira, em todos os momentos. É a ditadura da beleza, a ditadura do padrão, a ditadura de uma estética que a gente não sabe se é boa, se é ruim, mas uma estética que tem a ver com a época onde ela se estabelece, que tem a ver com um padrão que a sociedade vigente daquele tempo estabelece como padrão ideal para homens e mulheres. Nós estamos falando de comportamento, estamos falando de estética, estamos falando de consciência. Então, hoje, no Cabeça Pra Cima, ligue para alguém que você conhece, chame a família, chame os amigos, porque a gente vai falar de uma coisa que afeta a sua vida também. Eu vou ao informativo e volto com o papo com mulheres poderosas. Volto já. Nossa vida é repleta de padrões. Nosso corpo e mente foram moldados para seguirem padrões, o que nos trouxeram grandes avanços e moldaram a forma como vivemos atualmente. São esses padrões que nos tornam pessoas mais efetivas nas nossas atividades no cotidiano. Porém, na opinião de alguns especialistas, nos tornam muitas vezes alienados e carentes, principalmente em relação aos sentimentos. Ser feliz nessa sociedade que nos cobra um emprego formal de 44 horas semanais, onde o dinheiro, o poder e o ter são requisitos básicos de sobrevivência, torna-se, então, um desafio e divide a sociedade em dois grupos, os que são seguidos por esses padrões e os que são totalmente aversos a eles. Um exemplo disso é o movimento chamado Simplicidade Voluntária, que prega um estilo de vida no qual os indivíduos escolhem minimizar a preocupação com o quanto mais melhor, em termos de riqueza e consumo. Seus adeptos escolhem uma vida simples, por diferentes razões, que podem estar ligadas à espiritualidade, saúde e qualidade de vida e do tempo passado com a família e os amigos. Está vendo? Cabeça para cima de hoje falando sobre isso. Se você é um escravo de algum padrão estabelecido pela sociedade onde você vive. Comigo, Lúcia Muniz, psicóloga e palestrante. Querida Lúcia, bem-vindo ao Cabeça. Muito prazer em estar aqui novamente. É um tema que precisa ser realmente muito posicionado, discutido, porque altera de uma maneira negativa muitas pessoas. É verdade. Primeira vez que a gente faz assim, eu apresentando com você. É um prazer com você. É a primeira? Não, não lembro, né? É. Você é meu amigo do coração e agora, além, meu apresentador. Você é meu amor. Comigo também, Eloyá Osana. Ela é Master Coach, Expert em Inteligência Emocional e Autoestima para Mulheres. Primeira vez com a gente, né, Eloyá? Isso, primeira vez. Obrigada. Eloyá Osana. Eloyá Osana. É um nome composto. Não, é. É um sobrenome. Como o meu? Eloyá Osana, Marcos. Então, mas o teu Osana é sobrenome já? É sobrenome já. Porque o meu é um nome composto, né? Paulo Leonel, como o Marco Antônio, Paulo Roberto, Antônio Carlos. A Osana já é. A Osana já é o sobrenome. Tá, então te chamo de Eloyá. Eloyá. Bem-vinda, tá? Obrigada. Obrigada por ter vindo. Comigo também, Monique Rocha. Ela é pedagoga, psicopedagoga e coach de relacionamento familiar. Bem-vinda, Monique. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigada a vocês. Primeira vez também. Primeira vez. Que bom. Que bom que vocês vieram. Três mulheres poderosas, bonitas, para falar de um assunto que diz respeito à alma da gente. Quando a gente tem que se adaptar a algum padrão, isso pode ser benéfico ou pode ser muito ruim. Mas isso não é uma coisa recente, não é um assunto dos nossos tempos, né? Isso é uma coisa de sempre. A gente sempre tem que se adaptar a algum padrão, seja estético, seja comportamental. Por quê? Por que vocês acham que as sociedades gostam de ditar essas regras ou esses padrões, ou determinar que as pessoas têm que ser de um determinado jeito ou maneira? A sensação que eu tenho, uma coisa é você se adaptar, outra é ficar escravo de. Então, isso depende muito de como é a sua autoestima. Uma pessoa que tem uma baixa de autoestima, ela tende a ficar dependente do que é externo. Então, a sociedade, em função de um consumismo, como eu penso, ela precisa prevalecer normas e critérios, porque isso gera dinheiro e fica submisso a elas, as pessoas que não se conectam com a sua essência. Mais submisso. Todos nós ficamos, de uma forma ou de outra. De uma forma ou de outra. Mas numa codependência, aquelas pessoas que têm mais dificuldade de se enxergar na essência. Eu acho que o perigo disso tudo é uma questão de aceitação. A pessoa, quando ela não se enxerga e ela não tem um valor próprio, ela coloca no tabu, ela coloca no comportamento geral, aquilo que ela tem que fazer para ser aceita. Porque ela não tem essa aceitação própria. Pô, eu sou desse jeito, eu gosto de ser assim, não necessariamente eu preciso usar essa bolsa, eu preciso me comportar desse jeito para ser aceita. Então, isso está muito, muito ligado à falta de aceitação própria, né? Medo de ser rejeitado pelo todo. Essa autoestima, né? Que a Lucia falou, né? Se você não se gosta, aí você busca uma referência fora de você para ser aceita. É uma questão de autoimagem, né? Essa autoestima, ela vem geralmente dessa primeira infância, da primeira infância. Que é a questão de como ela foi vista pelos pais. Hoje em dia, as crianças já estão sendo olhadas, vistas de uma maneira tão estereotipada, que elas deixam de viver a idade cronológica delas. Então, elas vão buscando faíscas, vão buscando focos externos para que elas possam se sentir vistas, aceitas e amadas. Na verdade, tudo é uma grande busca de amor e aceitação. Afeto. Sim. Quero ser gostado. É isso, Monique? Você que é uma especialista em família? Sim, na minha opinião, tem acontecido isso de uma forma, assim, geral. Eu acho que as pessoas têm buscado se especializar em diversas profissões, né? Que não, né? Não estou desmerecendo, é lógico que é importantíssimo. Porém, tem sido, eu acredito, eu gosto de usar essa palavra, desnutrido emocionalmente. Então, existe uma falta dessa nutrição de como é a família, como que ela se representa, que papel eu exerço em cada parte da minha vida, porque nós exercemos papéis. Então, tem a diferença de você saber quem você é, a sua essência, o que você gosta, o que você não gosta, e o papel que você exerce em cada parte da sua vida, de uma forma geral, na sua profissão, dentro da sua casa, na sua família. E aí, vem de família de origem, né? Dos nossos pais. Depois, você forma a sua família e aí começam as confusões, porque aí eu tenho o meu papel de esposa, de mulher, de mãe, né? E essas confusões vão dando por conta. E a sociedade, o que aconteceu, né? Ela vem impor esse novo padrão e como que ficam essas pessoas dentro desse novo padrão que é imposto pela sociedade. Então, se eu não sei quem eu sou, o que eu gosto, o que eu não gosto, que papel eu exerço em cada... Cadê? Onde eu fico? Eu fico à mercê. A sensação da questão, principalmente, do estatuto da beleza, é o estatuto inatingível para que a pessoa sempre se sinta inadequada e possa ficar dependente do consumismo. Eu acho que é... Gastar mais em botox, gastar mais em... Em clínica. Eu acho... Em química, gastar mais em remédio, gastar mais em produto. Que eu vejo até, Paulinho, eu tenho 55 anos, né? Eu vejo, assim, que é uma coisa, chega uma hora que vai acontecer, sim. De uma maneira sadia, não para que eu precise ser aprovada pelo outro. Se alguma coisa me incomodar, eu vou ajustar. Tem época que não vai dar mais para ajustar. E eu vou ter que aprender... Mas enquanto der, ótimo também, né? E autoestima também tem a ver com isso. Se eu poder aceitar o que é. Então, algumas coisas acontecem hoje, que há 30 anos atrás não aconteciam. E eu imaginava, com 50 anos, poxa, eu não vou aguentar, eu vou estar com uma... Não, eu administro muito bem, com muito prazer. Algumas coisas dá para amenizar, outras não. E autoestima é a gente se aceitar como a gente é. É. Essa é a grande questão. É porque eu acho que há uma dificuldade das pessoas entenderem o limite, eu acho. E essa dificuldade de entender o limite está ligada a isso que vocês estão falando. Sim. Ou elas, se elas não se conhecem, se elas não se gostam, se elas não se aceitam, esse limite parece que não chega. Não tem fronteira. Não tem. Esse borderline, ele está ali sempre, né? A busca de um equilíbrio, né? Nós não vamos se achar o tempo todo bonitas, né? Claro. Como ela está falando aqui. Claro. Mas tem que ter um equilíbrio. E se respeitar, acredito. Hoje eu não estou afim de falar, não estou afim de fazer nada, né? Tem essa coisa de você se respeitar o seu momento. Acredito que isso é importante. Eu não acho nada demais que você se utilize daquilo que a sociedade ou daquilo que o mundo te oferece para você se sentir melhor. Sim. Se você pode fazer uma aplicação de Botox para tirar uma ruga e isso vai te deixar melhor, ótimo. Se você pode fazer uma lipo e isso vai te deixar melhor, ótimo. Você não pode fazer 200 lipos. Você não pode ficar sem expressão. Sem expressão. É. Você não consegue fazer nem a leitura facial da pessoa. A gente vai ter hoje, hoje ainda no segundo ou no terceiro bloco, tem umas fotos que a gente buscou, pediu para o Vitor de manhã procurar e ele encontrou umas fotos muito legais, quer dizer, muito legais da gente ilustrar, mas umas fotos loucas. E é tão interessante que tem uma pesquisa que mostra que as pessoas que normalmente não têm autoestima ou elas têm essa fragilidade, elas se enxergam com os centímetros dela aumentados em média 20% e 25%. Então, ela se enxerga, a visão dela realmente é que ela é mais, ela tem uma barriga maior, elas são distúrbios, então ela não se enxerga do jeito que ela é. Por isso que ela tem essa necessidade de sempre fazer uma dieta, de sempre fazer outra lipo, porque ela está se vendo maior. Então, ela não consegue, mas é totalmente ligada à autoimagem dela. Claro. É, a sensação também, a mulherada fala, né? Ah, ainda bem, pode falar à vontade. O oposto também é complicado, também indica a patologia. Aquela pessoa que acha que não precisa fazer nada é tão doente como aquela que acha que precisa fazer tudo, né? Porque o equilíbrio está no caminho do meio. Aristóteles, né? Aristóteles, a virtude está no meio. No meio, no equilíbrio. É no equilíbrio, né? E aí a gente está falando de Aristóteles, assim, Lá, a gente teve aqui um programa, depois gravamos uma série com um pastor, Pastor Silas, que escreveu um livro sensacional, me deu de presente, eu li, assim, em dois dias eu devorei o livro dele, porque ele fala sobre, ele tem um movimento chamado MOVA, movimento, alimentação, verdade, alimentação, é uma coisa ligada a se cuidar, baseada na palavra, baseada em ensinamentos que estão na Bíblia. E quando Aristóteles diz que a virtude está no meio, no equilíbrio, Jesus está falando disso através das histórias dele, sem querer espiritualizar nada. Mas é real. Não estou falando nada disso, é uma coisa real, está lá. E as pessoas não buscam isso, porque elas, como elas estão, sem saber quem elas são, sem se conhecerem, sem entenderem quem elas são, como vai buscar equilíbrio se a pessoa está desequilibrada? Mas dá para buscar equilíbrio. Não, tem que buscar o equilíbrio. Né? Porque tem aquela questão, eu preciso amadurecer, sair da forma que me colocaram e achar minha própria forma. Lógico. Isso é crescimento. Lógico. Tem que buscar. Senão, fico codependente, culpando o mundo por tudo que aconteceu comigo e nunca cresço. Eu vou ter que ir para o intervalo, só para a gente fechar esse bloco. Hoje de manhã, eu estava lendo... De manhã, eu chego e aí vou me atualizar lá nas pautas, já pensando nas pautas da semana que vem. E estava vendo as fotos do Grammy 2017, lendo matérias sobre a premiação. E aí, como nós íamos gravar agora esse programa, eu estava vendo os comentários a respeito das roupas e dos penteados das pessoas. As pessoas são mais, os comentários são ácidos, cruéis. O vestido da Katy Perry, que causou polêmica, então, disseram que ela estava igual uma vassoura, que ela foi lá para varrer o teatro, que ela foi lá para varrer a festa, o decote da Lady Gaga, enfim. Mas o que me espantou foi a crueldade das pessoas. Eu posso me vestir como eu quiser, eu posso ser como eu quiser, eu posso ser como eu sou. Mas essa imposição da opinião, principalmente hoje, em tempos de redes sociais, em tempos de julgamentos on time, se alguém está te vendo agora, né, Luciano, cabeça para cima, pode estar, ah, por que ela está assim? Exibida, mulher com 55 anos, toda exibida, toda colorida. Por quê, né? Mas, geralmente, quem julga é porque não tem coragem de fazer. É verdade. São as pessoas que menos se parabenizam, a autoestima é mais baixa, são as pessoas que vão nos olhar como referência daquilo que elas queriam ser. Ao invés de nos olhar como referência de mudança, que no coach você fala isso, você tem que ter âncoras, referência de mudança, vai nos olhar como algo que incomoda. Porque para elas, para essas pessoas, pode ser inatingível, elas imaginam isso? Sempre é atingível. Ser a Lúcia, ser uma das parceiras aqui, ser o Paulo, é inatingível, eu ser você é inatingível, graças a Deus. Ainda bem. Mas eu fluir com o que é melhor de mim, eu aprender as minhas qualidades e defeitos, poder me realçar com aquilo que eu tenho, que Deus nos fez seres únicos, isso é maravilhoso. Isso é individualização. É isso aí. Preciso para o intervalo. Eu volto já para a gente continuar falando sobre o assunto de hoje, escravos do padrão. Vamos ver quem são esses escravos e o que a gente pode fazer para ajudá-los. Volto já. Cabeça para cima de volta, hoje falando sobre escravos do padrão. Você é escravo de algum padrão, de beleza, estético, moral, alguma coisa assim? Então, fica ligado, porque a gente está falando sobre você, sobre mim, sobre todos nós. A gente tem que escapar dessas armadilhas. Tem um perfil psicológico clássico, assim, para o escravo do padrão? Alguém que existe... Ah, não. Esse aí tem a tendência de ser, esse vai ser. Tem ou não? Eu considero um escravo do padrão, normalmente, se você for observar e fazer um processo investigativo, você vai observar que na infância ele não recebeu amor em atos, em palavras, em ações. Porque cuidar, eu cuido do cachorro, eu cuido do gato. Então, não adianta um pai falar que eu cuidei, porque fazer comida, levar para a escola e voltar, isso você faz... não precisa dar amor para fazer isso. Isso aí você tem que fazer, né? É. Então, a gente observa que normalmente essa pessoa que se torna um escravo, a gente vê isso em quê? Em pessoa que malha muito e fica querendo o tempo inteiro ficar aquela coisa escultural, perfeita, o corpo perfeito, a mulher que, às vezes, é muito sensual e não consegue deixar de ser muito sensual, ela está naquele padrão, naquele grupo. Ela, na verdade, ela quer ser amada àquele amor que ela não recebeu ali atrás. Naquele amor que ela não recebeu aquele olhar que ela não teve na infância, ela quer ter agora. Aquela aceitação que ela não teve na infância, ela quer ter agora. Então, o que eu observo e o processo todo que eu tenho de investigação é ver o tanto que faltou, sabe? Ali no inicinho e o tanto que ela não conseguiu se enxergar como alguém de valor. Então, ela vai buscar valor em outras coisas. Então, a cura, ela também vai vir pelo amor que faltou. Então, às vezes, a pessoa fala assim, e agora? O que eu preciso fazer para eu me libertar disso, para eu conseguir ser autônoma, para eu conseguir ser eu mesma e me sentir bonita, como você falou? E eu defendo nas minhas palestras, enfim, que mulher bonita e mulher poderosa, ela é bonita e poderosa sem maquiagem em casa. Claro. Ela conseguir bater uma foto em casa sem nada, porque ela se sente bonita, porque por dentro ela é e ela não precisa de nada externo para provar que ela é. Então, ele precisa de uma cura, de receber esse amor que ela não recebeu para aí ela conseguir ser livre. Se eu quiser, eu faço ali para eu me sentir melhor, mas se eu não quiser, eu não faço porque eu também estou me sentindo bem. E aí, você quebra esse laço, você quebra essa corrente, você se torna livre. E quando o Monique fala, você ia falar alguma coisa? É, eu ia completar o que ela estava falando, que na minha opinião, assim, como pedagoga, e eu vejo, vi muito isso, que eu trabalhei 10 anos com educação em sala de aula, então eu vejo que não é que falte o amor na essência do pai ou da mãe, mas às vezes uma palavra de um professor, uma coisa que ela tenha vivido em qualquer momento da vida dela, nem digo só na infância não. Marca. Marca. E isso pode trazer essa escravidão de, aí pode ser em qualquer aspecto, seja na droga, seja na bebida, porque aí a gente vai, tem vários caminhos para a pessoa se encontrar nessa falta da sua própria essência. Vai buscar alguma compulsão, né? Sim, em algum lugar ela vai encontrar isso. É. Entendeu? Então eu acredito que, é, você pode, né, porque às vezes a gente fica assim como mãe, você fica assim, nossa, mas eu dei tanto amor, né, foi tão amada, eu falei tanto. E não é, às vezes não é suficiente, porque uma fala de um amigo pode ferir. E também... Pode trazer. Lúcia, deixa eu só tirar uma dúvida. Você falou da falta do afeto, do amor e tal, mas e o excesso dentro da família? Sabe, tem famílias também que o pai ou a mãe ficam para o filho, olha, você é lindo, olha, você é muito bom, olha, você é espetacular, olha, você... E não pontua que precisa melhorar, né? É. Esse cara vai correr o risco também da... Sim, é o equilíbrio que é necessário, Paulo. É sempre. Sempre, em tudo. Se for para o outro lado também... É, porque aí o cara está... Mas aí não vai criar, talvez não crie um escravo de nenhum padrão, talvez crie um Donald Trump, um narcisro, assim... um tirano, não é? Um tirano. Exatamente. A gente trabalha com isso quando é em consultório, né? Você está deixando ele dominar, a criança domina a casa, né? Então, diversas vezes, nos meus atendimentos, eu trabalho assim, o que você está fazendo para que ele não bata em você, não te responda. Então, assim, tem questões exatamente para o extremo. Então, o equilíbrio é importante sempre, em tudo. Tem a linha de losada, né? Que é uma pesquisa que a gente faz para cada crítica que eu te faço, para que eu consiga neutralizar isso, eu preciso de trazer para o elogio e a validação, nem que seja um toque, de pelo menos ali cinco, seis. Agora, traga o benefício, eu trago a construção. Se eu passei dos cinco, seis para dez, né? E aí eu valido demais, é tão destrutivo quanto ter ficado só na crítica. Aham. Né? Então, essa linha de losada, ela mostra exatamente isso, o que você acabou de falar. Fala, o que você ia falar? E... Essa é o sentimento do amor, como sentimento básico, e a neurociência mostra a gratidão e o perdão como os vínculos que fazem essa quebra. Só tem gratidão quem tem boa autoestima, quem se merece investir, né? Então, a partir do momento que eu, como eu tenho um filho de 29 anos, já está casado, está... Eu fui perfeita como psicóloga? Claro que não. E eu me perdoo por não ter sido perfeita. Eu fiz o que eu acreditava que naquela época fosse o melhor. Agora, cabe a ele achar o melhor. entende? E não ter codependência comigo e falar por causa de você. Não, não, não. Eu fiz o que eu sabia, o que eu tinha recebido, aprimorado aquilo que eu busquei. Agora, você vai fazer melhor que eu. Esse é o seu papel. Né? Então, essa, tanto as duas polaridades, como autoestima exacerbada e a pouco estima, quer dizer não ter equilíbrio, não ter autoestima, na verdade, de maneira sadia. Eu vou passar, Adri, as fotos no outro bloco. Deixa para o terceiro. A gente tem também uma questão ligada à aquilo que vocês chamaram de autoestima, que dá segurança. E eu fiquei impressionado com alguns dados da pesquisa que a produção me deu. 66% das mulheres brasileiras, elas não se sentem seguras para o que é mais, para vocês verem como isso é um negócio sério. 66% das mulheres brasileiras não se sentem seguras para emitir uma opinião, para se imporem, não é se impor de maneira errada, não, mas se imporem corretamente nos seus ambientes de trabalho, nas suas famílias, mostrarem para as pessoas quem elas são simplesmente porque elas não estão satisfeitas com a questão estética. Ou elas se acham feias, ou elas se acham gordas, ou elas se acham desajustadas desse padrão e aí não conseguem serem elas mesmo. é muito louco isso, né? Elas se sentem inadequadas, né? Elas se sentem completamente inadequadas. Mas isso tudo é ligado à autoestima, é a autoimagem dela. Que louco. E isso é muito sério. Eu trabalho com mulheres e só mulheres e o que eu mais tenho é isso aí. Eu não consigo me impor, eu não consigo falar com segurança, eu não consigo falar numa reunião e é tudo porque ela não se sente e aceita. Ela não tem uma imagem correta dela mesma. Até as modelos profissionais, a estatística de anorexia, bulimia, depressão é imensa porque elas não se sentem aquilo da maneira como elas são vistas. Até porque sempre, até para focalizar a imperfeição, sempre tem o... Qual o nome? Photoshop? Photoshop. Photoshop, né? Que é para aprimorar aquilo que já é muito bom. Então, nunca é atingível. Nunca. Não, e para brigar com Photoshop, a gente teve recentemente o caso da Miss Canadá que participou de um concurso, me corrigindo se eu estiver errado, produção, mas acho que ela participou de um concurso e aí no ano seguinte ela foi lá participar novamente ou entregar o negócio e ela estava um pouco mais... Peso a mais, é. É. Uma Miss, é magrinha. Eu imagino que uma Miss um pouco, com peso um pouco a mais deve ser um negócio assim, né? Pode aproveitá-la para uma troca de paradigma, né? Porque ela é linda, maravilhosa, né? E aí, pois é, ao invés das pessoas aproveitarem para mudar o paradigma, não. Sentaram a marreta na Miss Canadá dizendo que ela estava fora daquela Miss. Mas você vê a boa autoestima que ela tem. Claro. Contudo, ela se permitiu estar ali, se permitiu se auto-usaltar, né? Por aquele movimento. aí você vê que pessoa parece uma pessoa sadia emocionalmente. É. Tem uma campanha também de um... de uma marca de um produto de beleza, de sabonete, de shampoo. Acho que é da Dove, se eu não me engano. Alô, Dove. 0800, é essa. Que mostra mulheres fora desse padrão, né? Felizes. Por quê? Quem disse que para ser feliz tem que estar enquadrado, né? Em algum... É. E essa questão de cirurgia, lá em 1970, Maxwell Maltzi, ele era um cirurgião, e ele fazia cirurgia e percebeu que muitos dos pacientes deles, mesmo depois da cirurgia, não melhoravam. Não melhoravam a autoestima, porque o problema era interno. Ele chamava de cicatrizes internas. e aí o que ele fez? Ele começou a trabalhar os pacientes para se verem, para fazer um exercício de autoimagem, de visualização daquilo que eles consideravam como o ideal. Como que é o seu eu ideal? Como que você gostaria de se ver? E ele trabalhou a visualização com eles, para eles se enxergarem assim, e o resultado foi melhor até que algumas cirurgias. Para ver o tanto que o tabu às vezes não resolve. A pessoa faz 50 cirurgias, mas continua infeliz e continua se assentando feia. O que você vai falar, Monique? Eu quero falar nessa parte da insegurança feminina, que eu também trabalho, tenho um projeto com mulheres, e a gente trabalha muito essa parte da segurança por conta dessa falta dessa essência, de saber da sua essência. Porque, biblicamente, a mulher foi criada para ser cuidada. Ela foi criada para proteger a sua prole e ser cuidada pelo marido, pela pessoa que estava protegendo, que é o homem. E a sociedade veio trazer, a dinâmica do feminismo e toda essa coisa, veio trazer a mulher para um lugar que não é dela. Em princípio, não era. Não era dela. Nossa, um papel novo. Um novo papel. E, na verdade, isso foi se perdendo. Então, hoje, a mulher quer ocupar um lugar de igualdade, desculpe quem queira isso, porque eu não quero, eu não quero ser igual ao homem, eu quero ser a mulher mesmo. Não é verdade? E ela se perdeu, por isso ela não consegue se encontrar, por isso ela não sente segurança, por isso o que dizem dela, se eu não estou igual a Eloyá ou a Lúcia, eu estou me incomodando aqui porque eu estou a ser diferente, enfim, a pessoa não consegue entender. Porque é engraçado isso, porque a mulher pode ser a mulher exercendo múltiplos papéis e funções sem precisar se masculinizar adotar ou adotar atitudes de homem, porque existem atitudes que são masculinas, atitudes que são femininas, questões hormonais, questões hormonais, diferenciam isso. Lógico, e aqui não é uma questão de preconceito, de achar que isso é coisa de mulherzinha, ou isso é coisa de machão, não é nada disso, a gente está falando de outra coisa, de outra coisa, diferenças hormonais, né? Eu li um artigo domingo que vai de encontro a tudo que a gente acabou de falar agora, dizendo que na revista de domingo, eu não me lembro da colunista, na última página da revista, ela dizendo que a única coisa que nos diferencia é que os homens têm pênis e as mulheres têm vagina. Eu acho que não, muitas coisas nos diferenciam e ainda bem. Que bom. Fala. Eu tenho um espaço chamado espaço e interação, eu comporto ali homens e mulheres, e a grande maioria são viúvos e solteiros divorciados, há 10 anos eu tenho essa vertente. E eu vejo o quanto os homens também ficam debilitados por estarem fora do padrão e não investindo nos relacionamentos. E esse espaço é para resgate de autoestima, relações interpessoais, só que o padrão do homem é esconder, mas as mulheres ainda em maior proporção, porque é tudo mais novo para a mulher, mas os homens têm sentido e se sentindo também muito à parte. até como está investindo nessas mulheres que se cuidam, que são inteligentes, que conseguem se bancar emocionalmente. Muitos ainda ficam com medo. É importante você falar isso, porque a gente está frisando a questão das mulheres, mas esse é um assunto que diz respeito aos homens também. Os homens também sofrem com autoestima baixa, também sofrem com querem ter um padrão estético que eles veem em algum lugar. Principalmente, Paulinho, principalmente adolescente, que está na construção da identidade. Então, o adolescente, tudo o que ele quer é ser aceito, principalmente pelo grupo. Então, fica mais vulnerável a anorexia, bulimia, vigorexia, eles ficam mais disponíveis. muitíssimo entre os jovens. Essa história de esses distúrbios alimentares. Que louco. É a busca disso. É a busca de ser aceito. Essa estética da aceitação. E agora, a gente também tem na sociedade, uma outra coisa que me ocorreu agora, parece que a sociedade é mais complacente com os homens, nessa questão estética. As mulheres, elas têm que ser sempre lindas, cheirosas, me desculpem a expressão, às 11 horas da noite, todas gostosonas, todas assim, e os homens, não, os homens já, se o homem tiver barriga, já estamos acostumados com isso, pode ter a barriguinha, pode tal, mas se cobra muito da mulher, a mídia cobra muito. A gente trabalha também com casais, temos, porque eu sou, a família, para mim, é a base de tudo, todos os problemas que estão acontecendo é porque a família não está ocupando o lugar que ela tem que ocupar e não está fazendo, cumprindo os seus papéis. Então, eu digo, a gente costuma dizer para os homens, eu falo assim, vem cá, por que que é só com a mulher? Cadê a sua parte? Mulher também gosta de homem cheiroso, de homem bem vestido, de homem arrumado, então, mulher também tem cinco sentidos, né? Claro, tem que se cuidar, tem que se cuidar, tem que se cuidar. Claro, uma amiga minha fez a bariátrica agora e a gente deu uma zoada no marido dela porque ele também entrou numa dieta, ele está magrinho, está todo gatinho, assim, que bom, que bom, vai lá, ele viu que a mulher ficou toda, toda e ele está correndo atrás para tirar o prejuízo. precisa de um intervalo, já estourei três minutos, eu volto já, aí sim, nós vamos mostrar umas fotos sensacionais e vamos falar um pouco mais sobre a ditadura da beleza. Eu volto já. Cabeça pra cima de volta, hoje falando sobre escravos do padrão e antes de continuar, quero agradecer a você, semeador de boas novas, que só tem um padrão, o padrão de nos ajudar, o padrão de estar conosco todos os dias, fazendo com que o projeto da boas novas se expanda, fazendo com que nós cresçamos, a cada dia, boas novas alcançando mais pessoas, foi graças a você que nós estamos no canal digital 5.1 no Rio de Janeiro, graças a você nós estaremos em São Paulo a partir de março, graças a você nós estamos no ar no Brasil inteiro e no mundo inteiro pela internet, graças a você eu estou aqui fazendo cabeça pra cima, trabalhando na boas novas, muito obrigado e muito obrigado pela sua oração, que é fundamental, vamos rodar as fotos, meninas, pra vocês verem a louco, a que ponto, Diogão, chega só um pouquinho pra cá, por favor, obrigado, olha aí, a gente chegou a achar, isso é o extremo do extremo, isso é o extremo do extremo, né, mas a gente chegou a pensar que se fosse mentira, que não fosse real, mas olha, olha aí, a Lúcia falou dessa questão da, a pessoa se perde, uma disformidade, uma disformidade, é, né, a pessoa se perde, né, ela não consegue, olha, pessoas bonitas, né, e eu acho que há também uma dificuldade de aceitar o envelhecimento, isso é um fator primordial, principalmente com as mulheres, aceitar que o tempo passa, tem homem aí também, o Léo também separou, editou umas fotos, tem homem também, a dificuldade de aceitar que o tempo passa, né, que a idade chega e que você, olha, e que você, você, não precisa, né, é lembrar que todas essas fotos, elas estavam, estão disponíveis, olha, isso é homem, estão disponíveis na internet, daí a gente usar, isso é um cantor americano, é, e aí, gente, quase não reconhece, olha, olha esses caras, a gente ficou na dúvida, tudo ali em cima, se isso era de verdade, se isso é real, porque, porque chega a ser uma coisa assim, tão bizarra, né, essa é a irmã do Michael Jackson, né, Latoya, né, se eu não me engano, Latoya Jackson, só a Janet Jackson, uma das duas, o Michael Jackson passou por isso também, acho que essa é a última, né, Vivi? Uma família em todos passaram por isso, né, essa é aquela que a gente viu, ela foi piorando, né, deu uma, é, na questão, na, 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 na questão, eu acho que a família do Michael Jackson, que é um personagem muito conhecido, a gente pode identificar um pouco de tudo isso que a gente falou aqui, essa sintomatologia, falta de afeto, né, falta de afeto na infância, falta de amor na família, e aí, uma falta de referência, e essa busca pelo afeto externo, né, eu quero ser gostado, pelo reconhecimento, quero ser amado, ser reconhecido, e aí, toda mudança física, né, você vê que nem a fama foi suficiente, né, porque ele era reconhecido como um mega, mas interno, ele não se enxergava, não funcionava, estava sempre precisando de algo mais, a mudança é sempre da essência, é sempre se conectar a você mesmo, é de dentro para fora, nada funciona de fora para dentro, é temporário, então, é você se conectar com aquilo que você tem de bom e de ruim, que a gente tem que se conectar com aquilo que a gente tem de ruim, para a gente poder aceitar, e se puder lapidar o quê, e se não aceitar, e trabalhar, e acoplar, com aquilo que a gente tem de bom, porque nós não seremos só coisas boas, coisas perfeitas e imperfeitas, né, então, essa coisa mesclada é que faz o indivíduo interessante. Como é que a gente pode ajudar essas pessoas que não conseguem se libertar desses padrões impostos pela sociedade, porque a mídia é muito forte, né, ao longo do tempo, vem ditando regras, né, você tem que ser assim para ser feliz, você tem que ser assim para ser aceito, você tem que ser assim, como é que a gente ajuda, quais são os caminhos, é uma equipe multidisciplinar, é terapia, é remédio, o que é? Ó, eu acho que uma das coisas, trabalhando com essas várias, o que pode ser feito, o que pode ser feito, uma das coisas que eu cheguei realmente à conclusão, é que muita gente fala de Deus, mas muita gente não recebe o amor de Deus. E não vive, né, o amor de Deus. Não recebe, a pessoa fala de Deus, ela está dentro de uma igreja, ela está no ministério, ela está, enfim, mas ela não recebe, porque se eu sou amada, incondicionalmente, e eu sei dentro da minha alma, que eu tenho esse amor incondicional dentro de mim, eu posso me aceitar por quem eu sou. É isso aí. Posso ser quem eu quiser. Posso ser quem eu quiser, se Deus quer perfeito, completamente perfeito, me ama, me aceita como eu sou, né, com todas as minhas imperfeições, eu não tenho esse direito. Desde o início, né, Eloyá? Quando ele diz, vem como estás, isso aí já é, assim, a maior prova, né? Ele não diz assim, olha, meu amor, para chegar até mim, você tem que fazer um tratamentozinho, você tem que... Sim, sim. Eu digo mais até. Falta receber. É, Paulo, nós fomos criada a imagem dele. Você imagina que poder que é esse? Então, as pessoas não conseguem entender isso. Falta entender isso. Falta. Se eu fui criada a imagem e semelhança de Deus, que poder que eu tenho, né? E, assim, e aí falta também o reconhecer que você também foi criada, você também, você também. Então, o que aconteceu? As pessoas perderam o amor por elas mesmas e pelo outro. Então, perderam o amor, falta na sociedade, de uma forma geral. Por isso, a discriminação, por isso, as ofensas, quando falam, né, da roupa de uma pessoa, ou do jeito da outra pessoa de ser... Da cor, da cor, de tudo, né? Então, perdeu esse senso de amor próprio e de amor pelo outro. E eu acredito que falta resgatar isso e eu acredito que é com Deus. A gente não consegue sozinho, não, sabe, Paulo? A gente, como trabalha, né, ela trabalha como psicóloga, ela com a inteligência emocional, né, e eu com o coach da família. Nada disso tem o poder se não tiver a gente com Deus atrás de tudo isso. Então, eu acredito que a pessoa tem que procurar, sim, essa essência dela mesmo, que é em Deus, e cada um vai ter um papel aqui, né? Nós não fomos criados todos para serem a mesma coisa, né? Senão seríamos todos iguais. Então, nós somos indivíduos. Então, descobrir quem você é em Deus e a sua missão, a sua função aqui nesse lugar que você vai estar passando aqui é essencial para você se encontrar, eu acredito. E até o versículo, né? A maia de Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. A referência sempre somos nós. Claro. Né? Para que a gente possa enxergar o outro, a gente precisa se enxergar. Sim. Sim. Como é que você trabalha lá, Lúcia? Com exercício, com... Bem, eu sou... Porque você tem um grupo de pessoas... É. Sábado até teve um trabalho... Que em determinado momento perderam essas referências afetivas, né? É. Eu tenho grupo, por exemplo, eu trabalho com família já há 29 anos, que é o meu carro-chefe também, e da família, vendo a família desmembrada, eu criei o espaço em interação. No sábado, nós fizemos um trabalho na praia, para ir, porque não precisa ser uma coisa formal, pode ser uma coisa informal, para que as pessoas entendam, porque elas têm que perceber, através da terapia verbal, da terapia, da psicorporal, que é a biosíntese, que muitas vezes eu não preciso falar, mas no meu corpo eu percebo, muitas emoções travam o meu corpo. Eu vou perder na expressão. Eu posso resgatar da expressão para o verbal, do verbal para a expressão. Então, quando eu posso me olhar como eu sou, aceitar, muitas vezes na dinâmica com o outro, nas palestras e nos grupos de apoio, a gente trabalha percebendo no outro, aquilo que de repente eu não conseguia perceber na família. Porque primeiro tem que ter uma cura intrapessoal. Por isso que o convívio social é fundamental. Nós fomos criados para vivermos socialmente. É importante que tenhamos prazer em estarmos sozinhos, mas não isolados. Então, na troca com o outro, eu consigo, de repente eu não fui aceita na família, sábado foi um trabalho assim, eu não fui aceita na família, um exemplo. Mas ali naquele momento, eu consegui, eu fiz até através de uma dinâmica corporal, eu consegui que o outro me sustentasse, consegui sustentar o outro e depois consegui falar sobre como foi. Teve gente que falou assim, eu não consegui, eu nunca consegui me apoiar em ninguém, me apoiei aqui agora. Sabe? E a partir dali começa a fluir as questões, os motivos e vem a cura. Legal que foi na praia, né? Porque aqui no Rio de Janeiro, o teste da praia é um negócio, tem gente que para de ir à praia, isso é uma coisa assim. Mas é proposital. Louca, né? Pois é, as pessoas param de ir à praia. Quanto tempo, mais ou menos, a gente consegue, em quanto tempo a gente pode detectar, a partir de que momento você começa a detectar que alguém tem um problema e quanto tempo a gente leva para ajudar, se a gente for fazer um tratamento, para tirar a pessoa dessa loucura? Você observa já na adolescência, né? Ali, a partir dos 12 anos, a gente vê claramente... Essa é a idade. Porque você vê se ela já vai ser uma adolescente que ela vai entrar, se ela vai fechar no casulo dela, ou se ela vai ser exibicionista como uma capa, porque muita gente usa capa, muita gente usa máscara, mas muita gente mesmo, coloca uma capa de eu sou feliz, eu sou sorridente, eu sou alegre, mas por dentro, ela não quer ser vista como ela realmente é. O Facebook está cheio, né? É o falso selfie, né? Sim, sim. É o eu totalmente ali, aquela máscara, né? A pessoa está derrotada, mas está lá no Face rindo. Sim. É quase fake. Quem ri demais... O Facebook, é. Aqui, quando ri demais, para para pensar que é mexer. E vai depender, esse tratamento vai depender da intensidade. Todo tratamento depende da intensidade que você entra em imersão naquela transformação. Pode demorar 3, 4, 5 meses ou pode demorar 3, 4, 5 anos. Depende de quanto tempo a pessoa se entrega naquilo. Quanto de leitura ela vai entrar para conhecer? Quanto de exercícios que ela vai trabalhar, a audição, a visão, a sinestesia, exercícios que ela vai trabalhar, a mente dela, para que ela consiga fazer, igual eu falei do Dr. Maxwell Maltzi, a se visualizar da forma ideal. Quantos exercícios ela faz? Só uma correta para ela, né? É, como que ela vai fazer? Quantos cursos de inteligência emocional para quebrar essa quantidade de crença limitante a respeito dela mesmo, ela fez? Quantos decretos? O que ela começou a comunicar a respeito de quem ela é? Como que ela mudou essa comunicação? Porque palavra gera vida ou morte. Ela mudou a comunicação dela ou ela continua falando mal a respeito de si mesma? Então, depende de quanto que ela emergiu nesse processo de mudança. É. Dessa entrega. Sim, sim. Sempre entrega. Porque o cérebro, a nossa neurofisiologia, né? Ele, o tempo todo, ele escuta aquilo que falamos. Ele vai atuar em cima dessas verdades que a gente coloca, né? E uma coisa que a física quântica coloca, você pode... O cérebro, ele não sabe se você vê o mar ou se você imagina o mar. Não tem diferença. Então, você começa a resgatar imagens de construção e apagar a imagem destrutiva, substituir, ressignificar. Isso é muito importante. Legal. Eu vou para o intervalo, já estourei dois minutos, mas antes de ir para o intervalo, só quero lembrar uma coisa que eu já falei aqui. Eu fiz terapia durante alguns anos e recomendo. Você se conhecer é uma coisa sensacional. E na antessala da minha terapeuta, tinha um cartaz que estava dizendo assim, algum dia você vai ter que se encontrar com você mesmo. E só de você vai depender que este seja o melhor ou o pior dos seus dias. Para que não seja o pior, conheça-se. Então, eu recomendo. Para que você se conheça, tudo isso que a gente já falou. Autoconhecimento, melhorar a sua autoestima, buscar a Deus e caminhar por esse caminho da cura é a melhor coisa que tem. A gente vai ao intervalo e volta para o último bloco do Cabeça Pra Cima de hoje. Fica aí, não sai não. Volto já. Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima Cabeça Pra Cima de hoje E hoje chegando ao final falando sobre os escravos dos padrões estéticos de beleza, de comportamento. Se você está nessa, se identificou, busque ajuda. Se você não está, mas conhece alguém, busque ajuda para essa pessoa. meninas, temos um minutinho para cada um para dizer tchau e o que a gente ainda não falou. Fala aí, Monique. Então, acredito que nessa ajuda que a gente está oferecendo, acho que as pessoas direcionadas, pode ser uma terapia, que sem dúvida é muito importante, o coach, que é a minha área, na área, na parte familiar. Então, se alguém tem problema com a família, procura que a gente dá uma direção, a gente ajuda a descobrir o que está dentro e botar para fora. Então, acho que seria isso, procurar mesmo essa ajuda. Legal. Eloia? Eu acho que o primeiro, o mais importante disso tudo é a decisão. A pessoa que está nessa situação, que talvez se reconheceu nesse momento, ela precisa tomar uma decisão e uma decisão inquebrantável de que ela vai mudar. E ela buscar o que eu vou fazer agora, porque também decidir e não fazer nada é a mesma coisa que não decisão. Atitude. E ela precisa tomar uma atitude. Quais ações? Quais as 10 ações que eu vou fazer para eu realmente reconstruir a minha autoestima e me tornar livre? E aí ela... Escapar, né, disso? é completamente possível. O importante é que a pessoa saiba que é possível. Ela ser plena, ela ser feliz, em casa, de chinelo, sem maquiagem, de pijama, é importante. E ela pode ser, né? Ela consegue se ela tiver esse amor por dentro. Lúcia. Ressignificar é possível a todo momento. É uma questão de decisão interna e seja humilde para buscar ajuda. Estamos aqui, como ela falou, só falta eu coach, mas no próximo já serei coach também pelo IBC, graças a Deus. Que legal. Que bom. Né? Então, é isso. É buscar formas e saídas. Existem. O mais importante é a gente se aceitar. Mais. Né? Sim. É porque, assim, não existe outra possibilidade nesta vida de você ser outra pessoa fisicamente. Você pode até ajudar, como falamos aqui durante o programa, dar uma ajudazinha. Mas não vai mudar. Você não vai ser outro. A gente também mostrou fotos de pessoas que estão buscando serem outras pessoas e aí vê o negócio que dá, né? Mas só muda quando aceita. Isso aí é perfeito que você falou. Né? Então, se a gente não se aceitar, a gente não vai mudar. Então, o caminho é o da aceitação. Porque, querido, você está vivendo neste planeta, nesta terra e você é você. E o tempo está passando. E o que a pessoa está perdendo por não ter se aceitado? Isso foi uma coisa que sempre me chamou a atenção e me chama até hoje. É o fato de que eu nunca serei ninguém a não ser quem eu sou e o que eu sou. Então, isso é que é o mais importante. Entender isso. Quem eu sou, como eu sou e como eu posso ser para ser melhor. Melhor como pessoa. O resto... A melhor versão de você mesmo. A melhor versão de mim mesmo. Porque o resto vem junto. Quando você tem tua autoestima bem resolvida, aí você vai se alimentar bem, vai fazer exercício físico, vai achar graça dessas coisas aí. A amizade muda. A energia, o fluxo de amigos muda. Tudo muda. A onda muda. A onda muda. Não é? E busque um caminho da tua espiritualidade sadia também. Ser integral. Muito importante. Meninas, mais uma vez, muito obrigado. Prazer bater papo com vocês. Obrigado a você que me fez companhia hoje no Cabeça Pra Cima. A gente termina o programa com a Renata Lúcius. Um beijo. Tchau. Mais vale um dia em tua presença que a vida inteira Mais vale um pouco contigo Que muito no mundo Prefiro desfrutar do teu amor Que viver as belezas da terra Renuncio minha carne, Senhor Pra te adorar Os teus manjares São Senhor pra mim O meu sustento Eleito-me em teu altar, Senhor Pois dependente sou Me entrego aos teus pés Pra te adorar Eu quero ser instrumento Para ti Usa-me, Senhor Como o bem quiser Eu nasci Eu nasci Para te adorar Eu nasci Para me entregar Eu nasci Para te adorar Eu nasci Para me entregar Mais vale um dia em tua presença Que a vida inteira Mais vale um pouco contigo